Vamos usar um shampoo de limpeza profunda, que é um shampoo anti-resíduo, e vamos usar um oxidante de 40 volumes. Vamos fazer uma mistura. O suficiente que dê para cobrir o cabelo que vai fazer a escova. Vamos estar acrescentando esse oxidante. Eu fui no olho mesmo, mas aqui deve ter umas duas colheres de oxidante. Eu vou botar mais shampoo aqui, deixa eu ver. A parte também tem aqui esse bolsinho. Também é cedo. A gente já aqui. A medida aqui. 250 ml de shampoo, para duas colheres de oxidante de 40 volumes. Quanto maior a volumagem, maior a delatação da cutícula, maior a quebra de queratina, fazendo com que essa cutícula seja bem delatada. Então vamos lá. Esse cabelo já está limpo. Já dei duas mãozinhas já do shampoo. Desse shampoo que a gente usou. E agora nós vamos estar fazendo aquela misturinha e aplicando no cabelo. O� gay... O adotão... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 já tá lavado, continuou bem cacheado, ficou tempo de pausa e agora vamos começar a aplicação do produto. Vou usar essa escova 3D. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar liso o cabelo.